As meninas do Brasil estão impossíveis no Mundial do Japão. Desta vez, a vítima do time de José Roberto Guimarães foi a seleção da Alemanha. Com mais essa vitória, a nossa seleção já garantiu vaga nas semifinais. Com muita concentração e eficiência, as brasileiras fecharam o primeiro set com boa vantagem no placar, 25 a 16. O segundo set começou mais equilibrado, mas a situação mudou e o Brasil fechou com uma vantagem ainda maior, 25 a 13. Em terceiro set, a Alemanha se aproveitou dos erros brasileiros e chegou a abrir quatro pontos de vantagem, o suficiente para acordar a equipe que virou e fechou com 25 a 21. Final de jogo, 3 sets a 0 para o Brasil. As meninas voltam à quadra daqui a pouco, às 3 da manhã, no horário de Brasília, contra os Estados Unidos.